em casa. Boa notícia, boa sorte pra você, Kaique. O Jornal Hoje termina aqui, você pode rever as nossas reportagens logo mais no Globoplay, outras notícias no Jornal Nacional e amanhã tem mais JH. Pra você, um excelente fim de semana. Muito obrigado, fique em paz e se cuide. Transcrição e Legendas Pedro Negri Mulheres de Areia, oferecimento Farmácias Associadas.